Então vamos começar então a nossa aula do Book 1, é a segunda parte da nossa review, tá? Tem que ir à vontade aí pra fazer a pergunta, tá? As aulas vão ser disponibilizadas, né? A aula de semana passada já está no YouTube, tá bom? Está lá a aula, Google Meet e a data, geralmente está a data, aí é o Book 1, se é Book 2, se é Book 3, está no YouTube já. Todas as aulas que foram dadas pelo Google Class, pelo Google Meet, eu joguei no YouTube, tá bom? Pra ficar mais fácil, porque no Google Class eu estava suportando o tamanho dos vídeos. Estava fazendo vídeo de uma hora, uma hora e meia, não estava dando certo. Aí eu passei esses vídeos todos pro canal do YouTube, tudo bem? Então, lembrando, na semana que vem a gente não vai ter aula online, tá? Porque nós vamos voltar às aulas presenciais, tá bom? Então, nós vamos ver aí como é que vai funcionar, como é que vai ser online, a gente vai sentir como é que vai ser. E aí, se for o caso, se for a necessidade, a gente volta com as aulas online, e aí fica tanto online quanto o presencial, tá bom? Camila Lózola, boa tarde, pronto, também sua camiseta. É, é uma blusa, é uma blusa de Grey's Anatomy. Eu adoro essa blusa, super quentinha. Pronto, estou com dificuldade em acompanhar a apostila, porque pra mim está sendo difícil. É, então, no caso, Camila, nós vamos ter que, a gente, assim, essa questão das apostilas, né, ela foi toda, tudo feito no decorrer das aulas, tá? Então, se você acompanhou as aulas, eu acredito que você não tenha tanto, tanta dificuldade assim, tá bom? Qualquer coisa, como vai voltar às aulas presenciais, provavelmente, nas primeiras aulas, os professores vão estar à disposição pra tirar as dúvidas, pra, enfim, pra ajudar vocês, né? Eu sei que vocês estudaram aí, é, é, estudaram de forma online, então, às vezes, não é da mesma forma que do presencial. Então, assim, fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? Que, é, nós vamos, nós vamos organizando, nós vamos conversando, tá bom? Em relação a, a esse conteúdo, tudo mais, então, assim, tudo vai ser conversado, nada vai ser, é, a gente não tá, não tá, como diz, é, tudo com calma, né? Não vamos esperar, tá bom? Então, se você perder alguma, alguma unidade, não sabe como fazer, não tem problema. Pergunta pro seu professor, e aí a gente vai fazendo, tá bom? É, vamos ter que ir pra escola dia 24, de 7, né? O curso, sim, sim, exatamente, então dia 24, se a sua aula for pro dia 24, de sexta-feira, no caso, dia 24, sexta-feira, assim mesmo. Então, se a sua aula for dia 24, você vai pra escola no dia 24, normal, tá bom? De boa. Então, tranquilos, trancos, vamos continuar, então, já compartilhei a minha tela com vocês. Na aula passada, nós falamos até a unidade 9, né? Nós vimos até a unidade 9, tá? Então, hoje, meus queridos, nós vamos terminar, apostilo, glória a Deus, tá bom? Então, nós vamos terminar aqui, ver lá o restante, né, que falta hoje, tá? Vou colocar aqui. E quem tem aula aos sábados, vai ser a mesma coisa? Vai, só que no caso, vai ser amanhã, né? Então, amanhã você já tem aula, viu, Camila? Camila Lopes, você já tem aula, tá? Tá bom? Então, vai ser normal. Então, se você tem aula de sábado, vai vir a partir de amanhã, todos os sábados. Se você faz aula da semana, todos os dias da semana, a partir da semana que vem. Vamos precisar ir nos dias depois do dia 27, 24 do 7, ou não. É, menina, vai voltar normal as aulas, né? Então, o governo já liberou pra que as escolas possam dar as aulas normalmente. Então, assim, se você faz aula de sexta-feira, vai voltar toda sexta-feira, normal. E boa, tá? O que a gente tá tentando avaliar é o quê? Se a gente vai continuar com as aulas online, tá bom? Então, a gente vai ver direitinho como é que vai funcionar. Essa volta às aulas, tá? E aí, você vai precisar, você vai continuar vendo as aulas presenciais. Igual a gente tava com a aula no começo do ano, né? Igual antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Ah, louca, já falo muito. Vamos lá, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só, então hoje nós vamos ver a unidade de 10. A unidade de 10, pra quem não sabe, é... Já começa em inglês. Nossa, tá errado. Já começa em inglês, tá bom? Então, todos os enunciados, vai estar tudo em inglês, tá bom? Então, não vai ter nada em português, mas... Se vocês tiveram boi de até unidade 9, né? Pela aula dos enunciados em português. Agora não. Agora vai ser tudo em inglês, tá bom? Olha só, pessoal. Vamos lá. Vou abrir aqui já. Pra gente começar, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos falar, né? Na unidade... Eu vou juntar, tá? Eu gosto de juntar algumas unidades. Então, eu vou juntar a unidade 10 com a unidade 11, tá bom? E aí, pessoal, o que a gente vai falar nessas duas unidades aqui? Bem simples, tá, gente? Routine. Tudo bem? Nós vamos aprender a falar sobre a rotina. Rotina diária. Tudo bem? E aí, a gente vai utilizar... A gente vai ver o primeiro tempo verbal que nós vamos ver no curso, né? Que é o Simple Present, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro tempo verbal que nós vamos ver aí. E vários outros, tá? Mas, nós vamos ver esse daqui. Vamos até qual unidade hoje? Até a unidade 18, Matheus. Hoje eu vou fazer a review da unidade de 10 até a de 8, tá? Porque depois dessa aula, eu vou mandar pra vocês o link da aula. Já tá até aqui separadinho aqui. O link da atividade, quer dizer, tá bom? Vocês ainda vão fazer aquela atividade avaliativa, tá bom? De final de módulo. Tá? Então, temos aqui, né? Eu não vou reproduzir esses vídeos, tá bom? Depois eu faço essa atividade com vocês. Peraí, deixa eu mudar aqui. Tem menos. Bom, então vamos lá. Então aí, a gente vai ter essa Routine Vocabulary na página 10 e 11, tá bom? Então, acho que eu vou passar um pouquinho de rotina de vocabulário pra vocês, tá? Vocabulário de rotina, tá? Pra vocês possam aí fazer as frases em inglês, tá bom? Então, ó. Wake up. Se você quiser repetir aí na sua casa. Se quiser, tipo, eu vou falando as palavras aqui. Vocês vão repetir pra vocês pegarem a pergunta, tá? Então, ó. Então, ó. São alguns dos vocabulários que a gente faz no nosso dia a dia. Então, ó. Wake up. Acordar. Get up. Levantar. Get dressed. See the steel. Have breakfast. Tomar café da manhã. Take a shower. É... Tomar banho. Brush my teeth. Escovar os dentes. Aqui tem come e brush. Brush é escovar. Então, escovar o cabelo. E come é pentear. Tá? Ou pentear os cabelos. Tá? Have lunch. Almoçar. Have a coffee break. Ter um... Um lanche ali, né? Um break, né? Fazer o... Nossa, eu tô falando inglês. É... Sabe quando a gente vai fazer uma pausa? Sabe pausa? Tipo, a gente tá fazendo uma coisa. Ah, vou fazer um intervalo. Uma pausa. Escovar o break. Na intervalo. Tá? Run some errands. Run some errands. Geralmente, é quando você vai resolver as coisas. Quando você vai resolver alguns assuntos pendentes. Sei lá, na rua. Você vai sair na rua pra resolver assuntos. Por exemplo, pagar a conta. Comprar as coisas que faltam em casa. Sei lá. Coisas assim. Tá? Você volta no mesmo do dia. Você tava dando essa mesma aula. Ele falou assim. Ah, entendi, professora. É, fazer os corre. Enfim. Então, se... Se ficar mais fácil pra vocês. Fazer os corre. Fazer os corre. Tá bom? Então, vamos lá. Go to the shopping mall. Né? Ir ao shopping, né? Do homework. Fazer a lição de casa. Go to school or go to work. É ir à escola ou ir ao trabalho. Take the bus. É pegar o ônibus. Take the subway. Pegar o metrô. Take the train. Pegar o trem. E assim por diante. Dúvidas até aqui, meus queridos? Sim? Não? Estão quietinhos hoje, gente. Eu achei que vocês iam ficar tipo... Última aula. Não? Ai, que bom. Ótimo. Vai falando comigo, hein? Olha só, pessoal. Então, aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Né? A gente tem duas formas de falar sobre rotina. Tá bom? E essas rotinas, a gente vai... A gente vai levar em consideração a pessoa com que a gente está falando. Tudo bem? Sobre quem que a gente está falando. Tá? E aí muda, ó. Tá vendo? Se eu usar... Se eu falar sobre esses pronomes aqui, Eu vou usar de uma forma. Se eu falar sobre esses pronomes aqui, Eu vou usar de uma outra forma. Como assim? Por exemplo, ó. Se eu falar sobre eu, Sobre eu mesma, Sobre você, Sobre nós, Sobre eles ou elas, O que eu faço? Eu vou colocar o pronome da frase, Tá bom? Ou o nome da pessoa. No caso aqui não precisa, né? O nome da pessoa. E aí a gente vai colocar a ação E um complemento se necessário. Tá? Se necessário. O complemento da frase sempre... É... Muito facultativo. Tá? Então, por exemplo, Ah, trabalhar todos os dias. Eu trabalho todos os dias. Então, I work every day. Né? You play video games. Você joga video games. Né? We watch series every night. They study math. E assim por diante. Então é a pessoa... Ó lá, que vem a pessoa aqui. E a ação que ela faz. Tá? E aí a gente tem alguns complementos. Tipo, ah, Joga ela joga o quê? Ah, ela joga videogame. Ah, quando que ela trabalha? Todos os dias, né? Ah, o que que ela estuda? Matemática. E assim por diante. Então, complementos. Complementos aqui são opcionais. Tá? Agora, se eu quiser falar de uma outra pessoa, aí eu vou usar esses pronomes aqui, ó. He, She, e It, tá? Então eu posso usar qualquer um desses três, mas pra usar esses três, o que que eu vou precisar fazer? Olha só o Szinho aqui, ó. Tá vendo? Lembra que a gente estudou sobre isso? Né? Eu mandei atividade pra vocês fazerem lá no forms, pra vocês fazerem só sobre isso aqui, tá? Então, olha só. Nós vamos colocar sempre o S, ó. Tá vendo? Nós vamos ter algumas regrinhas do S. Olha só as regrinhas, ó. Essas são as grupos, tá? Então nós temos verbos terminados, hein? Então a gente sempre vai olhar a terminação do verbo, tá? Então a primeira forma que eu queria esse verbo terminar vai ser assim, ó. S, S, C, H, S, H, C, H, X, Z, E, 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 Ah, se eu tenho um verbo que termine em Y, mas antes desse Y eu tenho uma consoante. O que eu faço? Tiro o Y, ó lá, retira-se o Y e acrescenta IS, tá bom? Bem facinho, tá? Bem facinho. Então eu tiro o Y lá, dá um corte nele lá e acrescenta IS no lugar, tá bom? Depois a gente tem, quando o verbo termina em Y, mas antes do Y eu tenho uma vocal, tá vendo? E aí quando eu tenho uma vocal, eu acrescento somente o S, tá? Somente o S, tá? Aí depois, ó, nós temos os outros verbos. O que são esses outros verbos? Quando não está nessa regrinha, quando não está nessa e nem nessa, ou seja, quando o verbo não está em nenhuma dessas três, o que eu faço? Essa aqui, ó. Outros verbos. E aí a gente só acrescenta o S. Tudo bem? Deu pra lembrar? Quem não lembra? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Faço alguns exemplos aqui pra vocês, eu posso abrir meu nó de perna aqui, tranquilo. Alguém? Tem dúvidas? Quem não lembra disso? Tirem suas dúvidas, tá? Porque isso vai cair na prova, viu? Essas regrinhas vão cair. Só avisar. Eu tenho dúvidas. Eu não lembro. Ai meu Deus. Vamos lá, então. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, então, meu notepad. Olha só. Vamos lá. Professora, quando formos responder as atividades da cochila, temos que responder em inglês? Sim. Sim, obviamente. O curso é de inglês, meu amor. Você vai precisar responder em inglês, né? Tá bom? Olha só. Então aqui, ó, eu vou usar... Vou nomear essa regrinha. A regra número 1, 2, 3 e 4, tá? Então, olha só. Então, número 1, que é a do... Verbas terminados em SS, SH, CH, X, Z e O. Opa. O. A gente vai acrescentar ES. Ok? Por exemplo, eu falo assim, ó. I fix my car. Tá bem? Eu falo assim, I fix my car. Bonitinho. Tá bom? Vou até colocar aqui. Não, não. Não, não. Aqui. Ó. Então, ó. I fix my car. Certo? Aí, pessoal, olha o que vai acontecer. Toda vez que eu for usar a outra pessoa, né, no caso, quando eu quero falar de uma outra pessoa, que é no caso, o he, she, it. Vou até colocar aqui embaixo. I, I, we, e they, tá? Vou ver um pouquinho mais. Quando eu vou colocar, no caso, he, she, you, it, olha o que acontece, ó. e fica assim, ó. He, he, fixes, this car. Tudo bem? Olha lá Ah, refixes, riscar Por quê? Termina em X Olha a palavra, tá vendo? Termina em X aqui O X tá aqui Então quando termina em X, o que a gente faz? Acrescenta o ES Por isso que eu coloquei o ES aqui Olha só Deu pra entender? Vou pegar outro exemplo Eu falo assim É... Sei lá Ai, quis Sei lá Aí o que você vai fazer? Vamos supor que você quer falar que outra pessoa beija Ok Então, ó Re... Que... Que é o exemplo, tá gente? Então, terminou em SS? Olha só ES no final Por isso que a gente vai colocar o ES aqui também Entendeu essa faixa? Todo mundo entendeu? Sim? Dúvidas? Não? De novo? Fala comigo Entendi? Ok Aí, ó... Olha só Regra número 2 Qual que é a regra número 2? Vamos ver aqui, ó Ó Consonante Mais Y Vamos lá Consonante Mais Y Tudo bem? O que a gente faz? Acrescenta IES Tira o ícone Tudo bem? Olha só Eu quero Coisa aqui de novo É lá Ele é o número 2 Vamos lá Então, vamos supor que eu quero falar assim Ah I Cry Por exemplo Eu choro Ok Eu quero chorar Não nasceu Aí você fala assim, ó Ah E Vamos supor que Não, vou colocar she She Cries Entendeu? Tranquilo? Não pô? Então, ó I cry She cry Então, eu tiro o ícone, ó Tirei meu ícone e coloquei yes Tá? Por exemplo Eu vou por exemplo I study Ah, não Eu study tem um outro, né? Deixa eu pegar aqui É... Um exemplo de... Ah Ah, não é de jeito Eu tô com a simplicidade Eu tô com a simplicidade Eu tô com a simplicidade Ah, study English A gente faz She Studies E... Deu pra entender? De bom? Tá fácil? Camila Lopes tá perguntando qual é o dia da prova Hoje, minha querida É hoje Vou mandar pra você É... Vou mandar o... Vou mandar o... Como é que fala? O link hoje Misericórdia É, meus queridos Jesus Não, relaxa, gente Tá de boa Tá tranquilo Tá fácil É só fazer Não dá nada Tá bom? Eu vou mandar o link hoje Relaxa Relaxa Tá bom? Respira O coração, gente Causa impacto Em adolescência Não, gente Calma Relaxa Respira Tá bom? O pessoal tá desesperado aqui Calma, gente Calma Relaxa Respira O coração Já falei Gente, tá tudo difícil Se vocês assistiram as minhas duas aulas Tanto a de hoje Quanto a de semana passada Cara Vocês nunca vão ver uma revisão tão detalhada Igual a que eu tô fazendo com vocês Nunca Na vida de vocês Tá bom? Então assim A revisão eu tô falando unidade por unidade Regra por regra Frase por frase Tô vendo tudo pra vocês Então assim Se vocês assistiram a aula de semana passada Fez os exercícios Que eu pedi pra fazer Né? Da review Tá de boa Respira Ô coração Vamos lá Regra número 3 Logal mais y Ó Então ó Vowel Logal Mais y Olha só E aí o que a gente faz Somente acrescenta um s Maravilhoso Aí ó Como é que fica Deixa eu copiar esse trem aqui Pronto Olha só Que lindo Fica assim Por exemplo É Ah I Play Piano Olha só que legal I play piano Eu toco piano Aí Se eu quiser falar Que outra pessoa Toca piano Que eu faço Re Play Piano Entendeu? Faço Então é só colocar o s Por quê? Porque terminou com y E antes do y Tem uma vogal O que eu faço? Coloco um s Olha que fácil Maravilhoso Tá bom? Então terminou em s Y E vogal Coloco um s Tá bom? É só isso gente Aí ó Se não tiver em outra regra São os outros Vamos colocar a outra regra Regra número 4 aqui Olha só Ah Outros verbos Outros verbos Por exemplo Tem o verbo Work Work Fica Works De boa? Quase Ah Aí eu tenho outro verbo Deixa eu ver O verbo Deixa eu pensar É O verbo Help Help Olha só Help Aí eu tenho o verbo Helps De boa? Deixa eu ver aqui as perguntas Ó Então toda vez que tiver alguma vogal Acrescenta o s Sim Letícia Muito bem Então sempre que tiver vogal Antes do y Cadê? Aqui ó Vogal antes do y Acrescenta o s Sempre Tá? Help me Estão te ajudando Ai meu Deus Tem uma pergunta aqui em cima Matheus tá perguntando Professora Vão ser quantas questões na prova Querido? Eu não sei não Olha Eu sei que a prova Vai ter alguns É Vai ser tipo Vários exercícios Ela vai ser Ela foi dividida em sessões Lá né Vai ser várias páginas de prova Página Calma gente Calma Vai ser tipo Por exemplo É Vai ter tipo Por exemplo É Página 1 É exercício só disso aqui Sei lá De simple present Ah Depois da página 2 Aí tem alguns exercícios de cam E assim vai Entendeu? Vai ter exercícios Vai ter um pouquinho de cada na prova É como se você estivesse fazendo uma atividade na pochila Não tem gente Pra alternativa A, B, C, D Só que pra não ficar muito misturado Eu separei por páginas Então cada página vai ser um exercício diferente Pra vocês fazerem Tá bom? Relaxa Respira o coração Professora Na hora que você falou que a prova era hoje Eu comecei a assistir a aula e fazer a lição só pra viver Olha só Então quer dizer então Que desde o começo da aula Tem quanto tempo que a gente tá online? Tem 20 minutos Você só assistiu a aula dos últimos 5 minutos Eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Olha só Tá bom? Então Lembrando que toda vez que tiver outro verbo Os outros verbos que não tiverem nessas regrinhas aqui Um, dois, três A gente só coloca um S Que fica tudo bem Fica tudo certo Tá bom? De boa Respira Bom Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Olha só Aí então tem aqui os exercícios Os exemplos aqui Tá? E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S Olha só Depois a gente tem a negative form Ok? Negative Negação Pra parte de negação Olha o que a gente vai usar aqui Deixa eu pegar meu lápis aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar um lápis Não, não consigo pegar um lápis Mas tá bom Ó I Don't Work Every Day Tá bom? Então pra I, you We, they Nós usamos o Don't Lindo don't Aí depois eu tenho He, she, it Eu vou usar o que? O Doesn't Yes Olha só Pra quem não sabe o que é esse tal de do e does Eu vou explicar Do e does São verbos auxiliares Tá bom? O que que são os verbos auxiliares? Pra que que serve esses verbos auxiliares? Já diz o nome Pra auxiliar você Viu? Faço Então assim Ele vai Ele é utilizado Pra que a gente possa É Pra que possa ficar evidente Qual é o tempo verbal da frase Tá no presente Tá no passado Tá no futuro Tá no participo Tá no whatever Entendeu? Então assim É bem tranquilinho Tá? Então todo tempo verbal Toda frase Todo tempo verbal Vai ter um verbo auxiliar Tá bom? Nas frases do presente Quando a gente tá falando de rotina Tá falando de gestões Que a gente faz no nosso dia a dia Nós vamos utilizar O do e o does Dependendo do que? Do pronome que nós estamos utilizando Tá bom? Ai meu Deus Tem aluno aqui Mandando mensagem Meu Deus Tá? Então É isso Beleza? É... Peraí gente Só responder um aluno aqui Acontece gente A aula ao vivo é assim Às vezes a gente acaba Né? Pedindo Tudo bem? Dúvidas? Que boa Não Ai gente Eu sei Eu pergunto bastante É para ter certeza Que vocês Não tem dúvida Entendeu? Bom Vamos lá Pronto Agora sou de vocês É... Enfim Vamos voltar aqui Então aí Ó o que vai acontecer Faço, faço Na interrogativa A mesma coisa Na interrogativa Que a gente vai pegar A gente vai pegar Esse verbo auxiliar Que está aqui Olha Para estar aqui Mostrar aqui Um minutinho aqui Para vocês E aí a gente vai Colocar ali na frente A gente vai inverter Então vai ser Primeiro o verbo auxiliar E depois o pronome Tá? Sempre invertido assim Tá bom? Tranquilo? De boa? E aí você vai colocar Obviamente o ponto de interrogação Que a feature de vocês É meio doida E esqueceu de colocar Mas vocês Não esqueçam de colocar O ponto de interrogação Tá bom? A frase Tá bom? Tá bom? Bom Alguma dúvida então Referente a isso aqui? Gente Agora é hora de tirar dúvidas Por favor Tem dúvida? Olha bem isso aqui Tá? Olha bem isso aqui Isso aqui é lindo Tá bom? Olha isso aqui Bem direitinho Ver se vocês têm dúvida Tá? Porque Eu Não posso ficar Passando muito bem Tá? Deixa eu passar aqui Para a próxima aula Tá bom? Então vou abrir então Aqui a próxima unidade Claro Sim Precisa colocar o ponto de interrogação Obviamente Tá bom? Por favor Tá? É importante Sempre colocar o ponto de interrogação Porque É como se você estivesse fazendo No inglês Por mais que a gente tem que mudar A estrutura Da frase Tipo Alterando O verbo auxiliar Com A frase Com o pronome Para poder colocar O ponto de interrogação A gente realmente A gente tem que colocar o ponto de interrogação A questão de pontuação O inglês tem muitas facilidades A gente não tem acento A gente não tem uma série de coisas Que no português tem Mas Pontuação Tem normal Tá bom? Tão lindo Que eu fosse Comprir os meus olhos Eu sei Gente O inglês é lindo Vocês tem que acreditar em mim Que o inglês é lindo Todo mundo aqui Vai sair daqui Falando inglês No final do curso Olha lá Vamos lá Lá na unidade 12 Meus amados Olha só O que vai acontecer Nós vamos começar A falar sobre números Olha só De números Olha lá Então aqui Eu já passei isso aqui Nas lives Tá bom? Nas lives não Eu não passei no live Não sei o que não Mas eu passei nas aulas Nas aulas Nas aulas online, né? Que eu dei do grupo 1 Eu já passei esses slides Pra vocês, tá bom? Então hoje nós vamos falar Sobre horas E sobre números Tá bom? Números Eu acho que vocês estão carecas De saber, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alguém tem dúvida com números? Tipo Sei lá Alguém tem dúvidas Em relação ao número É bem facinho, tá? É bem facinho Em relação Só depois do 20 Meu querido Depois do 20 É mais fácil que tem Depois eu vou mostrar pra você Tá? Depois do 20 Tá vendo que você vai falar É a mesma coisa, tá? Do português É a mesma ordem Ou talvez você vai falar assim Por exemplo 20 e 1 21 Ah Deixa eu até dar um zoom Luzinho aqui Agora que tá estourada Mas tá bom Ó só, tá vendo? Você vai colocar aqui, ó 21 21 Que é o 20 com 1 Ah 22 22 Ah 23 23 E assim por diante Tá bom? Você vai colocando Ah Se é 30 31 32 E assim por diante Como é que fala Mil em inglês? Aqui, ó 1,000 1,000 1,000 Tá? 1,000 Beleza? Mil é 1,000 Tá? Deixa eu explicar pra vocês, ó É Depois do mil Já não sei mais Ah Rapaz É que você não é Não foi meu aluno ainda No presencial É No presencial Não sei se tem aluno meu Aqui no presencial Porque eu não reconheço De falta Todas as fotos de vocês É Mas Que isso É o seguinte Quando a gente vai usar No presencial Eu faço até o bilhão aqui Os meus alunos aqui Fazer atividade até o bilhão Olha só Olha que fácil Vou passar pra vocês, tá? 25 Você vai falar o quê? O número da frente, ó E o 5 Então 20 20 como é que eu falo? 20 Então 25 Acabou 58 Como é que eu falo 50 em inglês, pessoal? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí Pega lá na página 50 Muito bem E o 8 Como é que eu falo o 8? How can I say 8? É o inglês 8 Isso, perfeito Então, ó 50 8 Olha que fácil Vamos lá Agora vamos pensar assim, ó Como é que eu falo 4 em inglês? Olha lá 423 Como é que eu falo 4 em inglês? 4 Aí, como é que eu falo, por exemplo Centena Alguém sabe? Como é que eu falo, por exemplo, centena? 100 Muito bem 400 Tá E aí, como é que eu falo 20 mesmo? 20 20 20 20 20 E o 3 Ah, já falei, né? Nossa, que coisa Então, ó Ficou assim, ó Vocês mesmos precisaram falar, ó 4 Olha que fácil, gente Ó Esse 100 aqui, a gente faz como, por exemplo, centenas Então, no inglês, eu costumo falar aqui É... a gente não vai falar, por exemplo, 100, 200, 300, 400, 500 Não é uma palavra só pra definir as centenas A gente fala, por exemplo, uma centena Duas centenas Três centenas Quatro centenas Cinco centenas E assim por diante Olha só que eu faço Então, eu falo assim, ó 400 Por quê? São quatro centenas Tá 400 23 Essa é A mais fácil Os Deve ser difícil Não Vou te falar que não Olha só Como é que eu falo 6 aqui 6 em inglês é 6 Muito bem Como é que eu falo mil? Aqui, ó Aqui em cima Thousand Six thousand Aí a mesma coisa Quatrocentos e setenta e quatro Tá fácil aqui, ó Olha lá Six thousand Seis mil Quatrocentos Four hundred Seventy-four Setenta e quatro Pegaram? Pegaram amanhã? Tá? Então, ó Seis mil Quatrocentos e setenta e quatro Ok? Aí, vamos supor Olha só O mais fácil do todo É esse aqui, ó Só queria falar agora, mas esse é o mais fácil Olha só Eu tenho Novecentos e oitenta e quatro mil Seis centos Explica de novo, por favor Camila Antes de eu entrar nesse número grande, ó Camila Você vai fazer o seguinte, ó Você vai seguir a mesma ordem do português Tá? Então, ó Seis mil Quatrocentos e setenta e quatro Eu vou falar Seis mil Como é que eu falo seis mil em inglês, Camila? Six Thousand Por que thousand? Thousand é mil Olha aqui no cantinho, ó Thousand é mil Tá vendo? Então, eu vou falar seis mil Da mesma forma que eu falo no português É a mesma ordem Só muda as palavras Então, ó Seis mil Aí, não tem aqui o quatrocentos? Que eu falei que era, por exemplo Centenas Eu não vou falar cem, duzentos, trezentos Eu vou contar as centenas Então, eu vou falar assim Uma centena Duas centenas Três centenas Quatro centenas E assim por diante Então, hundred A palavra hundred Ela, a gente pode colocar na nossa cabeça De que ela significa uma centena Mas a gente não pode traduzir ela como centena, tá? Mas é só pra gente entender o desenho, tá bom? E aí, eu falo assim Ah, quatrocentos? Beleza Four hundred Quatro centenas Tá? E aí, o que vem depois? Setenta Como é que eu falo setenta em inglês? Seventy Tá? E aí, depois do seven Veio o four Que é o quatro Então, você viu que é a mesma ordem, ó Seiscentos Ou seis mil Quatrocentos E setenta E quatro É a mesma coisa Tá bom? Entendeu, Camila? Responde aí, Camila Lopes Ah, beleza Olha lá Novecentos E oitenta e quatro Mil Seiscentos Cinquenta e oito Jesus amado Vamos lá Olha só Isso aqui eu vou fazer com vocês Isso aqui eu vou fazer com o notepad Peraí Peraí que eu vou pegar meu notepad aqui Vamos lá Aqui, ó Pronto Vou dar uns Um zonho aqui, ó A gente subir isso Vou até copiar aqui, ó Novecentos E oitenta e quatro mil Seiscentos e cinquenta e oito Então, ó Vamos lá Então, vamos lá Novecentos e oitenta e quatro mil Então, como é que eu falo nove em inglês? How can I say nine in English? Oh Já cai pra gente falar, né? Então, nine Olha lá Novecentos Olha lá Nine Ok Aí como é que eu falo cem? Centena Como é que eu falo? Hundred Muito bem Hundred Yes Depois Como é que eu falo oitenta em inglês? Quem sabe? Eighty Perfeito Ó Eighty E aí Tem o quatro Como é que eu falo quatro? Vocês já falaram, né? É o for Opa For Beleza Aí, ó Fizemos novecentos e oitenta e quatro Novecentos e oitenta e quatro Esse aqui é o número Novecentos e oitenta e quatro Só que aí É novecentos e oitenta e quatro mil Por causa da bolinha Tá vendo? Então, aí eu vou colocar o Thousand De mil, ó Thousand Beleza? Ó Nine hundred Eighty four Thousand Aí depois vem o quê? Seiscentos e cinquenta e oito Six Né? Six hundred Que é o seiscentos Fifty Eight Acabou É isso É isso Só isso Mais nada Olha o que faz Nossa É É só isso De boa Tá? Olha lá no slide Você chega no slide Vai dar certo Tá? Uma dica que eu dou pra vocês Tá? Olha só Uma dica que eu dou pra vocês Tá vendo que eu dividi de três em três? Ó Ô meu Deus Os amados Tá vendo que eu dividi em três, ó Novecentos e trinta e quatro Eu fiz em uma linha Seiscentos e cinquenta e oito Eu fiz em outra linha Tá vendo? Tá? Eu acho que fica mais fácil dessa forma Tá bom? Lá no slide eu não coloquei Mas eu vou colocar Tá bom? Eu vou escrever agora o próximo número aqui no slide Pra fazer com vocês, tá? Então é um bilhão Quinhentos e oitenta e sete mil Seiscentos e quarenta e um Opa Trezentos e seiscentos e quarenta e um mil Trezentos e cinquenta e oito Tá? Esse é o número Tá bom? Um bilhão Tá? Bilhão pra quem não sabe é bilhão Então a gente vai falar Ó Eu vou sempre separar, tá? Esse aqui, né? Vou colocar separado Aí eu vou de três em três Três, três e três Tá bom? Então vamos lá One billion One billion Beleza? Aí vai Quinhentos e oitenta e sete Eu falo Five hundred Que é quinhentos, tá? Five hundred, quinhentos E seiscentos, cinco, seiscentos É, não Quinhentos e oitenta e sete Vamos lá Então five hundred Oitenta e sete Então Eighty Seven Oitenta e sete E aí depois do billion Vem o quê? O million, né? Então vem lá É... Mil, milhão, bilhão Né? Aí o que vem antes é o million Tá? Então, ó Quinhentos e oitenta e sete Milhões Tá? Five hundred Eighty Seven Milhões Aí tem Depois Seiscentos e quarenta e um Six hundred Quarenta e um Four Forty One O que vem depois do million? Pausa Correto? Olha lá Então eu tenho Mil, milhão, bilhão Só que eu falo de trás pra frente Tá? Então thousand Beleza? Aí depois vem Trezentos e cinquenta e oito Three Hundred Fifty Eight Só isso Alguém tem dúvidas ainda? Não? Gente, vocês estão bem? Tá falando no vivo? Ninguém se suicidou? Só? Ué? Mas não é? Ninguém, sei lá Tá cortando os pulsos? Algo do tipo Gente, de boa, tá? Fica tranquila Tá bom? Tá tudo bem Expira Tá? Vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom? Só pra vocês treinarem Então assim O que eu indico pra vocês? Treina Vocês não precisam fazer a prova antes Hoje, tá? Você pode fazer a prova Até terça-feira que vem Tá bom, treino? Que paz Que boa Até terça-feira Você pode fazer a prova Você pode assistir essas aulas Aqui, ó Duas, três, quatro, cinco vezes Se você quiser Se você quiser Assim não infarto Graças a Deus É, então Vou ficar até terça fazendo Então Pega esses números grandes assim, ó E treina Tá vendo? Tá vendo que eu sempre coloco ponto, ó Pra não me perder Tá vendo? De três em três Então eu sempre vou por aqui, ó Eu não vou colocando, sei lá Tipo, aleatório Não Tipo, eu vou de três em três Então eu pego Coloco um ponto Pego Coloco um ponto Outro ponto E assim vai Entendeu? Vai fazendo assim Porque senão Eu me perco também Tá bom? Vamos avançar um pouquinho A nossa aula Olha lá Esse é aquele número lá Que eu acabei de fazer, tá bom? Antes de fazer a prova Eu vou orar Olha só Então vamos lá É... Lá na prova de vocês Vai cair um negócio assim, ó De What time is it? Tá bom? Sim Vai cair horas Vai cair as horas Bonitinho, ó E aí é importante Que vocês saibam Fazer as horas em inglês, meu querido Só que você não é Tá bom? Então nós vamos começar Com o horário X, tá? Então eu vou pegar o horário E vou fazer a volta toda Do relógio Tá bom? É... Nas horas em inglês Olha o que a gente faz A gente tem duas formas de fazer O modo Hard E o modo Easy O modo Easy É tão fácil Tão fácil Que ele não vai ser utilizado Na prova, tá bom? Então vai ser sempre Pelo modo Hard Lembrando Sempre pelo modo Hard, tá? Então qual que é o modo Hard? Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês É o modo mais difícil Que não é difícil, na verdade É só uma questão de ajustes Joguei no ar Vamos lá É... Então assim, ó O que a gente vai analisar aqui, ó Relaxa, gente Vocês estão muito... Estão surtando Antes de começar o negócio Olha só É... A gente vai sempre observar O ponteiro 12 minutos Tá bom? Então vai... O ponteiro das horas no lube Então vai ser sempre Dos minutos que a gente vai observar Sempre que o ponteiro dos minutos Estiver no 12, né? A gente vai usar o o'clock Tá? Aí fica assim, ó No caso, essa hora aqui Esse horário aqui Fica assim, ó It's ten o'clock Tá? Ah, professora Mas se for seis horas It's six o'clock Tá? Eu mudo somente o número aqui, ó Tá vendo? Porque aqui eu coloquei por extenso Tá? Então It's ten o'clock Porque é o horário que tá aqui Mas se for tipo seis horas da tarde Ah, it's six o'clock E assim por diante Tá bom? Combinado? Olha só Próximo Aí depois O que eu vou fazer? Eu vou pegar pro dez e cinco E aí que muita gente acaba se perdendo Por quê? Porque no relógio em inglês Dá pra falar as horas em inglês O que a gente faz? A gente divide o relógio em dois Tá vendo? A gente divide o relógio em duas partes Com o to e o past Ok? E aí que a gente faz, ó Quando o ponteiro dos minutos estiver pro lado do past Nós vamos contar os minutos que passaram da hora Tudo bem? O o'clock é usado em horas exatas? Sim Sim, Camila Sim Toda vez que for hora pontual O ponteiro dos minutos estiver no doze O'clock Tá? Então, ó O ponteiro dos minutos andou um pouquinho Foi pro lado do past Tá vendo? Eu dividi o relógio no meio Esse lado aqui fica do past Então nós vamos contar os minutos que passaram de determinada hora Tá? Beleza Então vamos lá Aqui, olha o que a gente vai fazer A gente vai inverter Então fica assim, ó Five past ten Tudo bem? Five past ten Olha só It Five past ten Olha o que aconteceu, pessoal Quando eu utilizo o past Na nossa estrutura Nós vamos contar os minutos que passaram Traduzindo, literalmente Não é assim que a gente traduz Mas é só pra vocês entenderem, tá? São cinco Passado das dez Ou seja, cinco minutos Passados das dez Tudo bem? Deu pra entender? Então eu vou falar somente primeiros minutos E depois a hora em que está Tá bom? Então cinco Passado das dez Vamos ver outro exemplo, ó Vou baixar aqui um pouquinho Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos supor que eu quero falar que são dez e quinze Olha o que eu vou fazer Do past ainda, tá? Eu vou usar o A quarter past Tá bom? A quarter past Então, ó Então o que é esse a quarter? É um quarto de hora Se a gente dividir o relógio em quatro, ó Fica quinze minutos, quinze minutos, quinze minutos e quinze minutos Tá bem? Então A gente coloca, né? A quarter past Um quarto passado De tal hora Olha como é que fica a estrutura, ó It's a quarter past ten Tudo bem? Um quarto passado das dez Tudo bem? Gente, se vocês tiverem dúvidas Fala Fala aqui no chat Que eu vou tirando as dúvidas de vocês É pra vocês entenderem isso aqui, tá bom? Então, de novo A gente vai falar primeiros minutos Que passaram de determinada de hora Vamos voltar, então Sem problema nenhum Voltar pro lado do começo Pronto Voltei do começo Volta Olha só Dez horas O que eu faço? Eu vou usar o o clock Porque é hora pontual, tá vendo? Toda vez que o ponteiro dos minutos De novo Eu vou analisar o ponteiro dos minutos Tá? E aí, ó Olha o que vai acontecer Vai ficar It's ten o clock Porque o exemplo que eu usei aqui É com dez horas Mas se eu for falar, por exemplo Que são quatro horas Eu vou falar It's four o clock Porque é hora pontual Hora exata Beleza? Andei um pouquinho com o meu relógio Aí quando eu ando um pouquinho no relógio Eu tenho que lembrar o quê? Que tem o true e o past Tá? E aí esse true e past Ele vai indicar o quê? O past Ele vai falar os minutos Que passaram de determinada hora Lembre de past De passado Né? Então, ó Eu vou falar primeiros minutos E depois a hora Tá? Então fica, ó It's five Past Ten Então são cinco minutos Que passaram das dez A gente só vai em prefeito Tá bom? De novo Aí depois chega no quinze Aqui O que acontece com o quinze? Eu divido meu relógio em quatro Né? Eles colocam essa divisão Imaginária ali Tá? E aí eu Em vez de eu falar fifteen Né? Que são quinze Eu falo a quarter Que é um quarto Um quarto de hora Então quinze minutos, né? Então um quarto Passado Das dez, ó It's a quarter Past Ten Ok? Olha lá como é que fica o restante, ó Então five past ten Ten past ten Quarter past ten Twenty past ten Twenty past past ten Se for A Julia tá perguntando, né? Se for outro horário Tipo oito Fica It's five past eight Sim, Julia Ó Eu coloquei o ten aqui, ó Porque nós estamos com o horário das dez aqui Eu tenho que focar em horário com vocês Tá? Mas se for um outro horário Obviamente A gente vai atualizando aqui também Tá bom? Então five past ten Ten past ten A quarter past ten E assim por diante, tá? Se for oito, por exemplo Eight E assim vai Tá? Aí, pessoal A gente entra agora Na parte dos trinta Trinta minutos, né? Camila tá perguntando Então quando não é a hora exata Coloca It's Não, Camila Você vai colocar o it's em todas as frases Tá? Todas as frases vai o it's Tá bom? Olha só Então aqui a gente tem Metade da hora Então dez e meia Quem aqui já assistiu o Two and a Half Men? Quem aqui já assistiu o Two and a Half Men? Bom, quem já assistiu o Two and a Half Men Sabe que Lá, traduzindo, né? O nome da série Fica dois homens e meio Né? E lá a série usa o nome, né? Two and a Half Half E é esse half que nós vamos utilizar aqui, ó A half past Tá? A half past E aí no caso Ten, obviamente Porque tava no exemplo Tá? Então a half past ten Tudo bem? Então metade Passada das dez Então se eu faço essa divisão Pra quinze minutos de um quarto Eu também posso fazer pra metade da hora Então fica a half Não é Half, tá? Por favor Não é Half Half é o nome de alguém É Half, tá? Half que é a pronúncia Certo? E aí fica It's a half past ten Tá bom? Depois, ó De novo Aí aqui, ó Mudou Veio pra cá Tá vendo? Que esse lado aqui agora Que nós vamos usar E esse lado de cá Depois do trinta, ó Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco O que a gente vai fazer? A gente vai usar o two E o two A gente vai usar pra aqueles minutos Que faltam Para a próxima hora Por exemplo A gente não tem o costume de falar Ah São dez para as três Ah São quinze para não sei das quantas Ah São Não é assim A gente faz Mesma coisa Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o two Tá? E aí fica assim, ó A quarter to Então é um quarto Para a próxima hora E aí no caso A gente não vai colocar o ten A gente vai colocar o eleven Porque é pra próxima hora Olha só como é que fica, ó It's a quarter To eleven Pra próxima hora Tá? Ok? De boa? Fácil? Tranquilo? Fala comigo Deu pra entender essa parte? Tá? Então sempre que for o two Nós vamos usar o próximo A próxima hora Two eleven Para as onze Para o outro Tá? Ó Completando aí Tira o printzão aí Aquele print maroto Pra vocês Terem aí Na Salva no celular de vocês Tá bom? Então tá bem completão aí Pra vocês Estudarem Tá bom? Continuando, tá? Olha só Países falando de língua inglesa Não utilizam o sistema de 24 horas De relógio Eles utilizam o relógio de 12 Mas como é que eu vou fazer O que é sete da noite E sete da manhã? Como é que eu faço pra diferenciar? Muito simples, né? A gente vai usar o AM E o PM Tá? Então o AM Eu vou usar da meia-noite Até as 11h59 da manhã E o PM Do meio-dia Até As 23h59 Tá bom? Bom, aqui tem algumas horas Tá? Pra vocês treinarem Tá bom? Então treinem aí Tira um printzão Treina aí E aí depois você tira o printzão Da resposta Ó, vou mostrar a resposta pra vocês Tá? Tira o printzão Da resposta Pra vocês Fazerem Tá bom? Beleza? Todo mundo tirou? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Olha só Beleza? E aí no caso Pra gente perguntar, né? What time do you? E aí você fala são Né? Lembra que do, does É pra rotina, lembra? Então ó What time do you wake up? Que horas você acorda? What time do you go to school? What time do you go to sleep? Né? E aí no caso A gente pode usar Três opções, né? Por exemplo At E aí você vai colocar o horário, né? Por exemplo At At 10 o'clock Por exemplo Ou aqui eu posso falar At I wake up at Nã-nã-nã Que é o que tá aqui, ó I wake up at 6 o'clock Tudo bem? Bem fácil Tá? Isso aqui a gente também já viu, né? É a parte do doido does, né? He wakes up at 6 o'clock, né? What time does He or she wake up? Tá bom? Essa parte aqui Isso aqui a gente já viu, né? Só um remember pra vocês, tá bom? Das seguidinhas que a gente acabou de ver Tá? E aí na unidade 13 A gente começa a falar um pouquinho de vocabulário Tá bom? Esses vocabulários não vão entrar muito, tá? Então é os meses do ano Dias da semana E as estações do ano Tá tudo lá na primeira página da Da coisa Tá bom? E aí a gente tem os ordinal numbers Por que a gente vai usar esses ordinal numbers? Porque pra falar as datas em inglês Nós não utilizamos o sistema de números cardinais A gente vai usar os números ordinais Por exemplo Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto E assim por diante Tá? Então, por exemplo Quando a gente vai falar de algum número Alguma data Por exemplo Quando é o aniversário? Ah My birthday is on Aí você vai falar primeiro mês E depois o dia Vou pegar meu notepad aqui Pra mostrar pra vocês Então um exemplo, ó Vamos supor Eu quero falar assim Ah When Opa When is your birthday? When is your birthday? Ah My birthday is on Aí você vai colocar a data, certo? Aí eu vou colocar a minha aqui Aí eu vou colocar primeiro mês September Vírgula Aí a gente vai colocar o Fourth Tudo bem? É o PH Que é de quarto Tá? A gente não vai colocar, por exemplo Aquela Aquela bolinha Né? Que a gente geralmente coloca, né? Não No inglês não tem esse tema de bolinha Tá? Eles usam mais esse PH Tá bom? Aí o PH é incrível Que são esses ordinal numbers aqui Que a gente já viu Tá? Bom, aí aqui Vocês já sabem, né? Sobre essa tabelinha De in, on, at Né? Então o que é esse in, on, at? Eu vou falar somente pra horas Pra time, tá bom? Eu não vou falar de location ainda Eu vou deixar pra falar de location depois Tá bom? A gente vai falar Eu vou usar bastante isso Não é no book 4 Tá? E aí o in, on, at Né? Esse triângulo invertido Quer dizer que Estou falando de ordem De especificidade Tá? Por exemplo Quando eu quero ser específica Em algum período Por exemplo Quando eu vou, por exemplo Estou contando alguma coisa histórica Né? E eu não sei exatamente Quando isso aconteceu O que eu faço? Eu uso o in Tá? Então, por exemplo In, den, eles Por exemplo Na década de 80 Eu falo in e eles Ah, eu falo que é in O mês, né? Ah, é in July In May E assim por diante Tá bom? Então nós vamos usar o in Pra séculos, décadas, anos, meses e semanas Por exemplo Em duas semanas In two weeks Né? In four weeks E assim por diante Um ano é mais específico Eu vou usar pra dias E finais de semana Então, por exemplo Dia, né? Então dia Data completa Um dia em específico Por exemplo Meu aniversário Dia da semana Né? E eu final de semana Tá bom? The weekend Tá? On the weekend E aí o at É quando eu quero ser mais específico Tá vendo? Very specific E aí eu vou falar somente Sobre as horas Toda vez que eu vou falar Sobre horas Sabe aquele as Então por exemplo Ah, evento As Tá hora Não é assim? Então esse As É o at No inglês Tá bom? At 7am At 12 o'clock At 5pm E assim por diante Dúvidas? De boa? Fácil? Assim? 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 Beleza Bom, então essa é a unidade 3, tá? Olha só Vamos continuar aqui então Na unidade 13 A gente discutiu um pouquinho Sobre Na unidade 14 Na verdade, né? Na unidade 13 É a parte das Dias, né? Das horas E aí A gente tem, né? Parts of the house E aqui é o vocabulário Eu não vou entrar muito nesse assunto Tá bom? Vou só mostrar pra vocês Rapidinho E tal The roof The house Window Balcony Door Letterbox Path Car Drive Driveway Tá? Ele é bem facinho, ó Vocês tem esse vocabulário aqui Tá bom? E aí Nessa aula O que nós fizemos? Nós aprendemos sobre isso aqui Tá? Que são as preposições Tudo bem? Prepositions of place Preposições de lugares Tá bom? Olha o exemplo da frase aqui, ó The roof Is on the top Of the house Então o telhado Fica no topo Da casa Então Eu passei pra vocês Provavelmente vocês devem ter anotado isso daí É... Diferente a traduções, né? Então por exemplo In the Alguma coisa que está dentro de alguma coisa, né? De algum lugar On Alguma coisa que está em cima At É tipo, está em um lugar específico, né? Next to É próximo a Né? Under É embaixo Tá bom? É embaixo Beside Beside É ao lado Behind É atrás E in front of É na frente Tá bom? Então essas são as preposições de lugares Tá bom? Foi essa unidade que eu fiquei banhando e não entendi nada Emily, olha Essa unidade, ela tem um pouquinho de vocabulário, tá bom? E aí tem essas preposiçõesinhas aqui Pra que você possa falar Onde estão as coisas Então por exemplo Eu quero falar assim Ah My bottle is on the table Ah, a minha garrafa está em cima da mesa Então por isso que eu falo On the On the Né? Que está em cima de algum lugar Ah É... Ah, o gato está dentro da caixa The cat is in the box Por exemplo Né? Ah O cachorro está debaixo da mesa The dog is under the table Né? Ah, o cachorro está debaixo da mesa E assim por diante Tá? Então a gente vai usar Mais ou menos essa estruturazinha aqui Tá bom? Então Lá no caso, por exemplo Quando a gente pede algum objeto Né? Alguma coisa assim A gente fala Where A gente pergunta, né? Quando a gente for perguntar Onde estão os objetos, né? Então a gente fala Ah, onde estão aquele objeto Where is Se for singular Se for um objeto só E se for plural Eu vou falar Where are Where are E aí o objeto Que você quer falar Tá bom? É no plural Tá? E aí na hora de responder, né? No caso você vai falar Ah, it's A preposição, né? Oveia Se for no plural A preposição do lugar Então você vai falar certinho Ah It's on the floor Por exemplo Ah Está no chão Tudo bem? Bem assim Tá? Ah Where is the recipes book? Onde está o livro de receitas? Ah It's on The shelf Ah O livro de receitas, né? It's Está Na Na prateleira Tá bom? Ah Where do you take a nap? Né? Aí Eu vou falar um pouquinho De onde você faz Determinadas atividades, né? Onde você Tira um cochilo Por exemplo I take a nap In the bedroom Dentro do quarto Né? Você não precisa falar exatamente a um Você fala que é no quarto In the bedroom Tá bem? É bem facinho, tá gente? Isso aqui é bem De boa Tem aula gravada Referente a isso, tá? As aulas estão todas gravadas Referente a isso Tá? Outra coisa que é importante a gente ver também Pessoal Acabando, tá? Prometo São os adverbos de frequência Que nós vimos Lá na Idade 15 Tá? Então essa aula Foi aquela aula lá Que o pessoal gostou bastante Né? Que a gente falou A gente fez um pouquinho De cada De cada adverbo, né? Adverbos de frequência Ó São aqueles que indicam Né? Com que frequência Algo aconteceu Acontece Ou vai acontecer Tá bom? E aí a gente tem Alguns exemplos aqui, né? I seldom go to bed Before 11 Então eu raramente Vou pra cama Antes das 11 da noite Né? E eu sempre Acordo cedo E assim por diante Tá? Vocês veem aí Que é bem facinho Tá bom? Aí depois A gente tem, né? Por exemplo Everyday Every afternoon Every night Every class Né? Que são outras formas De falar sobre frequência Né? Então frequência aí Então a gente tem Tanto a gente pode usar Os adverbos Quanto a gente pode usar Isso aqui Né? Once a day Twice a week Three times a month Three times a year Né? E aí, claro Pra gente fazer pergunta A gente vai usar O how often Então how often Do you do exercises? How often Does she stay at home? Com que frequência Com que frequência Você faz exercício? Com que frequência Você fica em casa? E assim por diante Gente, algum tem dúvidas? Fala pra mim aí Se vocês estão com dúvidas Não? Tá de boa? Tá Beleza, beleza, beleza E aí pra gente fechar Então a nossa review Né? A nossa última aula Nós falamos um pouquinho Sobre how many E how much Né? How many E how much Essa foi a atividade Que a gente tinha Colocar o número No quadro Qual atividade Matheus? Agora eu me perdi É... Não sei Good habits Isso, é isso mesmo Essa foi a aula Que a gente usou Pra falar do Do good habits Né? Do bad Dos habits, né? Isso mesmo Tá? E aí depois Nessa mesma aula Inclusive, né? Nessa mesma aula Eu falei sobre How many How much Né? E how many Eu uso pra adjetivos Pra objetos contáveis E how much Não, peraí How many Eu uso pra contáveis E how much Eu uso pra incontáveis Tá? Então A gente falou, né? Dos Measure words Né? Algumas falavinhas De De medidas, né? Pra gente Aprender como é que faz Né? E aí A gente falou um pouquinho Sobre os quantifiers Né? Ah Quando for muito Muita quantidade, né? Então, por exemplo Vou falar Ah Alguma coisa contável Então, ah I've got many 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 clubs Sei lá Eu tenho muitas roupas Né? Um exemplo Então I have a lot of clothes Né? Ou eu tenho poucas, né? Então I have a few clothes Por exemplo Tá bom? Qualquer um dos dois aqui Que vocês utilizarem Dá certo Tá? Qualquer um dos dois aqui Desde que você usa Desde que você usa Pros adjetivos contáveis, né? Lembrando O que que é um adjetivo contável E o que que é um adjetivo incontável Adjetivo contável É aquele que a gente consegue Contar facilmente, né? A gente consegue apontar E ir contando Por exemplo Quantas cadeiras tem Em uma sala Quantos computadores Tem em uma sala Quantas pessoas tem Agora Quando O que que é uma coisa incontável? Alguma coisa que a gente não para Para contar Por exemplo É... A gente não conta Quantos grãozinhos de arroz A gente come no almoço Conta Não Né? Ah A gente não conta Quanta Quantos grãozinhos de areia Tem no... No... Ah, quantas estrelas tem no céu A gente não conta Quantas... Por exemplo Se eu olhar assim, ó Minha garrafa está quase acabando De água Vocês têm noção E aí É... Eu olhando assim Eu sei que tem pouco Mas eu não sei exatamente A quantidade que eu tenho De ml dentro da garrafa Né? Então Isso é um... Isso é um adjetivo Isso é um substantivo incontável Coisas que a gente não consegue contar Tá bom? E aí Pra gente fechar Na unidade 18 A gente viu um pouquinho Sobre places in town Né? E aí Nesses places in town Nós falamos um pouquinho Sobre Cada... Cada places Que a gente tem Né? A produção Bonitinho Alright, guys? Tá bom? Então A gente viu um pouquinho A gente passou A... A... O vocabulário Tá bom? É... A gente viu um pouquinho Por exemplo Restaurant Restaurante School Escola Universal Universal Vocês têm tudo isso aqui Lá no... Ah, puxou de vocês Ok, pessoal Nenhuma dúvida Eu vou encerrando então Com vocês hoje Tá bom? Então eu vou mandar É... Daqui a pouquinho Eu vou mandar então Lá no... No Google No Google não Mandar no WhatsApp Tá? O link da aula E essa aula de hoje Eu vou passar Para o YouTube já Tá bom? Eu não vou colocar No Google Class Porque o Google Class Não... É... Não suporta O tamanho do vídeo Essa prova Para responder Até que dia mesmo Até terça-feira Tá bom, Letícia? Terça-feira Você responde essa prova Tá? E aí amanhã Se vocês tiverem aula amanhã Pessoal Fique... É... Espero que eu desejo Para vocês um bom retorno Aí, tá bom? Nas aulas amanhã Tá? Espero que vocês... É... Espero que vocês aí Tenham Um bom retorno Tá bom? É... Na semana que vem Nós não vamos ter aula online Por enquanto, tá? Se tiver alguma coisa Uma mudança Eu aviso vocês E a gente vai se falando Durante a semana Prova, eu não consigo Ter acesso às aulas No Google Class Não abrem Eu também não Vou ver isso novamente Eu arrumei E é um problema No Google Drive isso Eu vou ver se O que eu consigo fazer Qualquer coisa Eu mando para vocês Nem que seja Pelo WhatsApp mesmo Tá? Mas aí eu vejo Direitinho Vejo o que eu consigo fazer Lá no Google Class Que no começo da semana Eu acertei isso daí E reenviei Todos os arquivos Parece que hoje Ele corrompeu de novo Eu não sei o que está acontecendo Tá? Eu vou tentar Ver o que eu consigo fazer E a gente vai se fazendo Tá bom? A prova para entregar Aonde mesmo? Camila É lá mesmo Lá você É online a prova Então você vai Digitar, né? As suas respostas Vai marcar Tem algumas que são alternativas Tem alguns exercícios Que são de Para você digitar, né? E aí no final Quando você responder todas No final da página Vai estar lá Um botãozinho de enviar Aí você envia E já vai automático Pelo e-mail do Google Da Logos Tá bom? Então é isso, pessoal Um beijo para vocês Espero que vocês tenham gostado Dessa aula Dessa review aí E qual é a coisa A gente vai se falando Nas próximas aulas Ok? Bye bye See you next time